O famoso tatu do Heitor, não é a chama? Agora vai soltar ele, solta o tatu Vai embora tatuzinho Pode ir embora, velho Vai embora Ele quer cavar buraco já Vai mais pra baixo, tatu Vai embora, não precisa cavar buraco não Vai embora, vai embora Aí Tatu, calma esse tatu aí embaixo Tchau, tatu Agora vem sobreviver, né Heitor Olivia, vai pra cá Olivia Dá um tchau, dá um joinha Joinha meu, tchau Tatu foi embora Ele tá andando por aqui Ele tá por aqui Agora aqui ele vai Aqui tem comida, tem tudo